Gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês coisinhas que eu comprei aleatórias. A maioria é pra mudança do quarto e tal que eu tô fazendo. Não acredito, eu comprei iluminação nova e tal. E olha só, eu viro pra cá e fico branca. Eu viro pra cá e fico normal, eu viro pra cá e fico branca. Acho que o problema é comigo, né? Porque eu comprei exatamente o que o Junior Barreiros me mandou comprar. Então, gente, se a minha iluminação não está boa, vão lá no canal dos meus barreiros e briguem com ele. Falei, olha, Junior, você mandou o Luma comprar softbox e a parada não tá resolvendo. Continua ficando tudo estranho, olha só. Gente, que absurdo! Eu viro pro lado e fico branca, ó. Aí eu viro pra frente e fico normal. Eu viro pro lado e fico meio escuro. Ok, depois a gente resolve isso. Acho que eu não nasci pra mexer com iluminação. Então, né, depois eu resolvo. Tentei resolver, gente. Vocês estão vendo o meu esforço. Mas vamos lá. Inclusive, softbox faz parte, né, da minha compra. Eu comprei dois pra ver se resolvi a iluminação e, né, ficou cagada ainda. Mas a gente resolve mais pra frente. Vamos lá. Eu comprei, gente, esse cordão aqui. Que não dá pra ver que é um cordão, né? Aqui dá pra ver que é um cordão, mas tá tudo embolado. Então, é um fio. Gente, como que eu consigo fazer isso? É um fio com várias... Ó. Tá tentando desenrolar. Pera aí. Com várias... Vários pisca-pisques, ó. Que as pessoas colocam na cama, em volta de algum lugar e tal. Na verdade, gente, isso aqui não pisca, entendeu? O meu não pisca. Se você comprar o da Imaginarium, aí pode ser que pisca. Mas o meu não pisca, não. Porque eu comprei, ó. Esse aqui meu é a pilha. O da Imaginarium. Ele é com tomadinha, né? Que vocês colocam na tomada e pronto. E o negócio acende. Esse aqui não. Esse aqui é a pilha. Eu vou acender pra vocês verem. Ah, não pode ver nada. Mas, enfim. Será que dá pra desligar isso aqui? Pra vocês conseguirem ver? Não, não dá. Vou derrubar tudo. Mas, enfim, gente. Em algum momento dos próximos vídeos, vocês vão ver. Porque isso aqui vai ficar pendurado ali na minha cama. Então, eu comprei um rosa e um branco, ó. Tá tudo embolado, mas eu comprei um rosa e um branco. E, vem, é a pilha o meu. Custou R$25,00. Eu comprei no Mercado Livre. E ele é mais barato, né? Exatamente porque... Ó, assim dá pra ver. Exatamente porque ele é a pilha, né? E quem gosta de ficar comprando pilha toda hora? Ninguém, né? Eu preferia mil vezes que fosse de tomada. Mas, não. Então, esses de tomada, né? Tipo, os que vendem lá na Imaginário, na loja, custam R$80,00 ou mais. E aí, entre pagar R$80,00 e pagar R$25,00 e comprar uma pilha de R$4,00, eu prefiro pagar R$25,00 e comprar uma pilha de R$4,00. E aí, eu comprei dois cordões. Mentira, eu comprei quatro. Pra dar R$100,00 no total da compra e ganhar o frete grátis. Tem uma inscrita que falou isso. Luma, o negócio é R$20,00, o frete é R$10,00, a gente vai lá e compra um monte, só que dá frete grátis. Exatamente. E aí, ó. Tem esse aqui fechadinho e tem um branquinho que eu coloquei lá no espelho. Esse aqui, provavelmente, eu vou dar de presente pra alguém. Porque eu nem tenho onde colocar. Mas, enfim, precisava do frete grátis. Então, esses pisca-pisca aqui que não piscam, o meu não pisca, tá? Ele só acende e pronto, acabou. Não sei se o da Imaginário pisca e blá, mas esse que não pisca só acende. Eu comprei no Mercado Livre R$25,00. E super gostei, gente. Super rofinho. Se vocês não forem embolar os dois assim, né? Vai ficar super fofo. Outra coisa que eu comprei, eu comprei hoje, inclusive. Ó, foi essa paradinha aqui que eu vivo vendo no centro do Rio e nunca compro. Achei que fosse bobagem. Só que, gente, eu gosto muito de uma novela do SBT, que é As Aventuras de Poliana. Gente, eu amo novela idiotinha, assim. Ou então novela de... Ou novela muito, tipo, que todo mundo acha chata, tipo, Bete é feia. Bete é feia eu assisti, acho que foram quatro vezes, né? Que passou. Eu assisti quatro vezes, Bete é feia. E eu não conhecia ninguém. Tentava convencer todo mundo a assistir. Gente, mas a história é legal. O pessoal fala, ai, não quero. Ninguém queria ver. As Aventuras de Poliana já não é idiota. Inclusive, Bete é feia também não é. Vocês precisam assistir, vocês vão gostar. Mas As Aventuras de Poliana... É... A esposa do Silvio Santos, ela se baseou num livro, né? Que se chama Poliana. Inclusive, eu tenho esse livro. Eu comprei cinco livros iguais. E vou dando pra algumas pessoas que eu sinto no meu coração vontade de presentear com aquele livro. Porque a Poliana, ela joga o jogo do contente. Eu acho isso o máximo. Eu tento fazer isso também. Que é você tentar ver o lado bom das coisas que acontecem na sua vida. Coisas ruins. Tipo, acontecer alguma coisa muito ruim. E aí você tenta ver o lado bom daquilo. Então, eu acho muito legal. Se chama jogo do contente. E aí, gente. Olha, eu dando uma volta enorme pra contar por que eu comprei isso aqui. Eu comprei isso aqui pra ver a novela no celular. Porque o SBT tem um canal no YouTube. E eles postam a novela pouco tempo depois de que já passou na televisão. E eu, cansada de toda vez, tipo... Vir correndo pra assistir a novela. Ter que parar de fazer alguma coisa pra assistir a novela. Eu parei de fazer isso. E eu decidi assistir sempre pelo YouTube. Só que ficar segurando o celular é muito ruim. E aí eu decidi comprar isso aqui. Que a gente coloca assim na cama. Aqui atrás, na cama. Ou em qualquer outro lugar. Pregue em algum lugar. Eu, mega preguiçosa. Eu vou segurar mesmo com a perna assim. E aqui você bota o celular agarrado aqui, ó. E aí você fica vendo. Na novela, assim, ó. Na altura dos seus olhos. Sem precisar cansar o seu braço. E eu decidi comprar. Custou R$10,00 aqui. Em São Gonçalo. Comprei rosa porque eu gosto muito de rosa. Tinha lilás, tinha vários. Mas eu preferi rosa. Outra coisa que eu comprei. Lá também. Que minha amiga queria me matar. Foi essa prancha. Gente, é muito fofa, gente. É uma prancha de levar na bolsa. É claro que isso aqui não deve alisar nada, né. Tipo, parece coisa de brinquedo mesmo. Comprei naquelas lojas de chinês, sabe. Então. Custou. Acho que foi R$15,00. É, acho que foi R$15,00. Ó. Ela é da marca Time. Ó. Time. Aí, ó. Aqui, on e off. O carinha testou lá. Esquentou. E aqui, ó. Vocês fecham. E aqui trava. Ó. Ela não abre mais. E aí vocês botam aqui. E ela abre. E aí dá pra vocês levarem na bolsa. Luma, você testou no cabelo e viu se alisa? Não. Não testei ainda. Mas eu vou testar e posso falar pra vocês. Mas que esquenta, esquenta. Porque ele testou lá e a paradinha esquentou. E eu amei, gente. Porque, assim, às vezes tem umas paradinhas que ficam subindo aqui, ó. Que é o UO, né. Todo mundo tem isso. Não fala que não tem, que todo mundo tem. Que minha mãe fala, ai, cabelinho novo. Mas eu não queria cabelinho novo. Aí fica o negócio subindo aqui. Teve uma vez, gente, que eu vou dizer pra vocês que eu peguei esse pedaço aqui. Eu raspei. Ó. Bem esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui é o UO. Não cresce nunca. E aí, eu raspei. E passei a... Vou prestar a barba aqui, assim. Falei, pronto. Cabei com o problema. Aí, ó. Joguei o cabelo. Ficou maravilhoso. Até que um dia eu precisei fazer um rabo de cavalo. E quando eu fiz assim... Que eu puxei pra fazer o rabo de cavalo, gente. Ficou uma entrada aqui. Assim, ó. E vocês acham que ficou da cor da minha pele? Ah, ah, não. Porque aqui pega sol e tal. Ficou branco. Um negócio branco aqui, assim, ó. Porque o couro cabeludo é mega mais claro. Nossa, é super delicado. Do que a nossa pele, né? E ficou uma entrada aqui, assim, ó. E eu precisei ficar sem usar rabo de cavalo durante muito tempo até crescer. Então, não façam isso, gente. Por favor, não rasquem essa parada aqui. E aí eu comprei isso aqui porque eu pensei... Nossa, imagina, que maneiro. Eu tô, sei lá, na rua. Indo pra algum lugar, tipo, abafando. E aí chove um pouquinho e sobe. Primeira coisa que sobe. Esse negócio aqui. Fica assim, ó. Isso. Fica exatamente assim. Aí você tá lá achando que tá abalando e tá um negócio lá assim, ó. Pra cima. E aí, o que você pode fazer? Aqui, ó. Vai lá no banheiro, disfarçadamente. Finge que vai fazer um xixizinho. E passa. E abaixa. E pronto. Espero que funcione, né? Eu tô sonhando acordada aqui. Espero que funcione. Se funcionar, vou ficar muito feliz. Vou voltar lá e comprar mais cinco. Porque eu sou dessas. Quando eu gosto, eu compro logo um monte. A prova disso é... Passei na Maybelline. Gente, é a marca que eu mais gosto de verdade de maquiagem. Eu não sou a louca da maquiagem. Eu não sei fazer aqueles olhos maravilhosos. Não sei fazer esses contornos que eu nem consigo entender direito o que é contorno. Porque se todo mundo já tem um contorno no rosto, pra que fazer contorno? Sei lá. Mas enfim. Agora eu não quero abaixar, né? Quem mandou levantar o negócio. Enfim. Aí, gente. Eu não faço várias coisas. Mas eu gosto de passar uma basezinha, né? Tirar a olheira. Passar um rímel, ó. Pra ficar com os cílios bonitos. Eu contorno a sobrancelha. Muita gente fala... Hum, sua sobrancelha é bonita e tal. Gente, o segredo da minha sobrancelha é a Maybelline. Eu tenho lápis de sobrancelha da Maybelline. Eu já tentei com vários. Vários. Depois eu posso, inclusive, mostrar pra vocês porque eu tenho vários aqui. Né? Pra eu poder falar mal mesmo. Pra vocês não comprarem. E não gastarem o dinheiro de vocês. Porque eu gastei o meu dinheiro jogar no lixo, tá? É... A Maybelline é uma das melhores marcas. E eu passei lá e eu comprei. Ó, peraí. Esse aqui, gente, eu não resisti a abrir. Pra ver. Porque ele me custou 70 reais. Esse aqui, gente, é um novo rímel. Tá escrito tudo em inglês. Mas, enfim. Drama. Foi o que eu consegui ler aqui em português, talvez. É novo. E aí eu falei pra mim, Ana, qual a explicação? Desse rímel custar 70 reais. 60 e pouco. E aí ela falou, ó. Que ele dá tanto volume. Ele alonga, dá volume. E ele pega todas as partes dos seus olhos, né? Não só aqui no meio. Ele pega tudo. Eu falei, hum, vamos ver. Cara, olha esse... Olha esse pincel. É pincel que fala? Aplicador, sei lá. Eu não levei muita fé nisso aqui, não, gente. Gente, não tô acreditando que eu dei 70 reais nisso aqui. Não tô levando fé. Mas eu vou testar. Não vou ficar falando mal antes não, né? Pra depois não me arrepender. Mas, ó. E vem nessa embalagem aqui. Eu me animei porque eu achei tão bonita a embalagem. Comprei. Aí eu comprei também, ó. Vou tirar daqui. Tá até uma notinha aqui, ó. Muito bom. Que o pessoal que reclama que eu não falo preço. Ó. Esse aqui... Esse aqui, ele custou 68,90. Aí... É... Eu comprei mais esses três. O amarelo é meu favorito. Eu tento vários outros. E sempre acabo no amarelo. Sempre. Ele que deixa meus cílios assim. Inclusive, eu tô usando ele hoje. Ele sempre alonga os cílios. E deixa, tipo... Viradinho, sabe? Até separadinho. Então, eu gosto bastante desse aqui. É amarelinho. Meu favorito. Eu não troco por nenhum. Pelo menos, não teve nenhum que eu usei até hoje. Que, tipo... Fez esse aqui cair, sabe? Agora, esse aqui também é bom. Só que eu comprei esse. E aí eu vi que aplicar óleo rícino nos cílios era bom pra alongar e blá, blá, blá. Aí eu fui lá e botei óleo rícino no rímel. Inteligente, né? Óleo rícino, o que que é? Óleo, né? E aí... Eu passei o rímel e fui trabalhar. Quando cheguei lá, o rímel tava todo aqui, assim ó. Eu piscava o rímel e eu saía. Por quê? Porque ele não fixou nos meus cílios. Eu tava com óleo, então ele tava saindo. E eu estraguei o rímel de 40 reais. Só maravilhosa. Ele custou 45,30. Tá? Esse aqui... Ó, o amarelinho... Gente, não vai pelo nome, não. Vai pela cor, que eu acho que é melhor. Esse amarelinho é da Colossal Volume. Extra Lavável. Eu só compro lavável. Porque quando eu uso essas máscaras de... A prova d'água, eu arranco todos os cílios na hora de tirar. Mesmo com o demaquilante. Então, eu quero continuar com meus cílios. Eu prefiro comprar o lavável, tá? Que sai com água e sabão. Esse aqui é o... É porque tá com as coisinhas, gente. Eu já sou séria. Mas vai prazer, deixa eu tirar. Esse aqui é o... Volume Express. É o vermelhinho. Olha só como é o... O aplicador dele. Ó. Tá vendo? É tipo assim, ó. Começa assim, aí faz um morrinho e desce morrinho. Só isso. Mesma coisa embaixo. Desce, sobe. É tipo assim. Eu gostei dele. Só que eu estraguei, né? Já que eu tenho um amarelo aqui aberto. Porque eu só uso dele. Então, tô com esse fechado. Tô com esse cílio aberto. Ó. De Colossal Volume Express. Lavável. E o aplicador dele é normalzinho. Normal. Não sei, gente. Mas esse aplicador que faz milagre. É muito bom. Muito bom. Não consigo trocar. E eu comprei esse aqui. O amarelo foi o mais barato. É o melhor e o mais barato. Beleza? O amarelo foi R$34,70. Esse aqui, ó. Ele é efeito cílios postiços. Porque ele deixa os cílios separadinhos. É bom também, gente. Mas eu acho que o efeito na minha cara fica melhor o amarelo. Tem algumas pessoas que com cílios separadinhos. Talvez tenha poucos cílios. Separando assim e tal. Fica mais bonito do que... Porque os meus ficam mais juntinhos. Aí se a pessoa tem poucos cílios. Vai grudar um no outro. Vai ficar só com três cílios ali. E vai ficar estranho mesmo. Mas enfim. Dependendo da ocasião, né? Aí olha esse aqui. Esse aplicador aqui, ó. Ai caramba! Vou cortar isso não. Vai ficar assim mesmo. Ó. Esse aqui, ó. Ele faz tipo uma curvinha pra cima. Só isso. E aqui embaixo faz uma curvinha assim também. Tá vendo? Só isso. Não tem nenhuma diferença. Pelo menos eu não vejo, gente. Eu sou meio cega. Não sou muito boa pra falar. Mas o efeito cílios postiços é porque a menina me falou que ele é longa e deixa os cílios separadinhos. Esse aqui dá muito volume e eu sinto que ele dá uma viradinha também. E esse aqui eu não sei direito. Não formei minha opinião porque eu fiz a cagada de botar óleo ríssimo no coisa. E eu não consegui formar uma opinião não. Agora, sobrancelhas. Vamos falar de sobrancelhas. Gente. O segredo da minha sobrancelha era esse aqui, né? Que é o lápis de sobrancelha Maybelline Master Shape. Esse aqui é para castanhos e pretos, olha. Castanhos e pretos. Esse aqui que eu tô usando é para loiros e castanho claro. Ó. Loiro e castanho claro. Esse aqui também é castanhos e pretos, ó. Tá vendo? O que que aconteceu? Eu sempre amei de paixão esse lápis de sobrancelha da Maybelline. Não tava achando em lugar nenhum. E quando eu achei eu fui lá e comprei logo três. Custa geralmente R$35,00, R$40,00, tá? Eu achei por R$35,00. Eu comprei os três. E, gente, depois eu só tava achando desse aqui, ó. Que é o mais gordinho, né? Mas o efeito é bom também. Qual o segredo do lápis de sobrancelha? Não tem que ficar aquela coisa marcadona, né? Se você usar o lápis de olho na sobrancelha, fica marcadona, sabe? Parece que você passou graxa. E aí fica ruim. Todo mundo vê que você passou um negócio na sobrancelha. Os outros que eu tenho e não deram certo, o da Avon é muito bom. Desliza na sobrancelha igual esse aqui. Só que você só vai usar a pontinha dele, tá? Porque depois que você fazer a ponta não vai rolar. Porque eles usam a madeira que dá a pior qualidade possível. Só Deus. Você vai passando a... O... Como é que é o nome? Apontador. O lápis acaba e a ponta não fica. Vai quebrando, quebrando, quebrando e é o ó. Então, eu acabei com a Avon. Não quero mais lápis de sobrancelha da Avon. Depois de perder dinheiro três vezes comprando, insistindo, achando que, sei lá, foi o lote, sei lá. E me ferrei, tá? Então, não comprem o da Avon. O da Tracta eu até gostei, tá? Só que nenhum supera o da Maybelline. Outro. Vult. O da Vult, gente. Primeiro que pra sair a cor do lápis aqui, você vai ter que esfregar é muito. No final, seu rosto vai ficar vermelho e a cor do lápis mesmo não sai aqui. E quando sai, você já esfregou tanto que pinta até o seu pelo. E não tem que pintar o pelo. Ele tem que pintar isso aqui, ó. Tá vendo? Ele tem que pintar aqui. Gente, é muito, tipo, faço nada na minha sobrancelha. Eu boto o formato dela normal mesmo, venho, passo aqui assim, ó. Um pouquinho pra preencher. Preencho aqui. Aqui onde é mais ralinho, aí eu preencho também. Uma coisa que é um ponto negativo pra esse aqui, é que não vem com essa bundinha aqui, ó. Que eu gosto muito. Porque aí no final eu faço assim, ó. Espalha mais um pouquinho e deixa ainda mais natural. Só que como eu tenho a bundinha dos outros que eu já usei, eu uso esse, não tem problema, e passo esse aqui. Mas, Maybelline, fica a dica, tá? Vamos botar um negocinho aqui na ponta. E aí, gente, com medo de ficar sem nenhum, eu resolvi comprar mais de um, né? Porque eu sou dessas. E aí eu comprei, na verdade, hein? E olha o que eu achei que no meio, um cotoco, ó, de um da Maybelline que eu acabei. Eu comprei só 14. 14 lápis de sobrancelha. Que eu não fico sem lápis de sobrancelha. Gente, a minha sobrancelha sem contorno não é essa coisa linda que vocês acham. Um dia eu vou mostrar, um dia eu vou ter coragem. Mas não é. Tanto que se eu não contornar a sobrancelha, minha mãe logo fala. Já acabou com a sobrancelha de novo, né? Já fez cagada aí. E aí no dia seguinte, eu falei assim, da última vez, eu falei pra tua mãe. Meu lápis de sobrancelha acabou. Eu não tô achando o outro da Maybelline pra comprar. E é por isso que eu tô falando isso. Eu vou achar e quando eu achar, você vai ver. Aí, tipo, passou acho que uns dois dias. Eu fui, contornei e falei, olha mãe, recuperei a sobrancelha. Ela é, ficou legal. Eu falei, hum, lápis de sobrancelha. Gente, fica muito bom. E assim, eu passava pra trabalhar, voltava pra casa, suave e tal. Não saía não. Essa brincadeira aí que o pessoal fala que, ah, quem se chover e fica sem sobrancelha, é tudo caô, tá? Não fica nada. Então foi isso que eu comprei na Maybelline. Ah, e por último. É, por último, que esse vídeo já tá longo, né? Eu comprei, gente, sou muito louca, mas eu comprei isso aqui pra enfeitar o quarto também. Essa caneca eu acho que vocês já conhecem, né? Foi uma caneca que minha cunhada, linda, maravilhosa, Fabiana, é, na verdade, minha única cunhada, né? Maravilhosa, mas nunca terá nenhum melhor que ela, porque ela é maravilhosa. A gente se dá super bem. E no meu aniversário, acho que não foi nesse não, foi no antigo ou no retrasado, sei lá. Mas em algum aniversário ela me deu essa caneca com a minha foto, que era a foto do meu perfil no canal, né? Cheirando bem que mal tem. E aqui vem o nome, ó, Cheirando bem que mal tem, muito lindo. Eu amo essa caneca. Tem o valor sentimental, porque eu amo a minha cunhada. E também, né, porque tá aqui as coisinhas do canal e tal. E aí o que eu comprei foi isso aqui, ó. Aqui dentro tem um negocinho que a Aloysia me deu. Que eu fiquei de olho e ela me deu mania de tirar tudo. Isso aqui, gente, é um marcador de texto, ele é em gel. Aí ele não suja atrás da folha. E olha só que legal, olha. Aí quando acaba, acabou, né? Mas é bom, porque como não é tipo um hidrocorno, um monte de atrás da página. Aí como era meu último dia na Unimed, eu gostei e a Aloysia me deu. Enfim, eu comprei essas canetinhas. Sim, são canetas. Eu comprei no AliExpress. Gente, vocês estão falando, bota o link do AliExpress. Pra que depois vocês me xingarem? Gente, a AliExpress eu não acho segura. Eu compro porque, sei lá, eu rio na cara do perigo, sabe? Eu gosto dessa adrenalina. Porque, assim, quem não gosta, principalmente quem não tá acostumado a comprar na internet, não comprem. Eu não indico. Compro por conta de vocês. Porque, assim, já teve coisa minha que não chegou. Tem coisa que já passou uns três anos e, tipo, não chegou. Tudo bem que eles me devolveram o dinheiro, ok. Mas eu tenho muitos amigos. Muito. Inclusive, o meu melhor amigo já perdeu o dinheiro com isso. Porque não sabe dessa parada de ter que abrir disputa. Teve gente aqui no canal que falou, Luma, não precisa abrir disputa. É só pedir pro vendedor. Vai nessa. Vai lá e pede. Oi, fulaninho. Aumenta a proteção da minha compra porque ainda não chegou. Aí vai fazer suas coisas e esquece. Quando você perceber a proteção da compra já acabou, ele não aumentou. Você esqueceu de verificar lá se ele aumentou ou não e aí já era. Se não tiver mais... Tem a proteção da compra. Ai, não vou ficar explicando isso de novo. Já expliquei. Vocês vão comprar na AliExpress. Eles dão um código de rastreamento e a compra fica protegida, geralmente, por 90 dias. Que é o prazo pra chegar na sua casa. Quando tá lá faltando 5, 10 dias pra acabar a proteção, vocês precisam abrir uma disputa e falar, Ah, olha, tá acabando a proteção e o produto não chegou. E aí o vendedor aumenta a proteção e aí você cancela a disputa e espera mais um tempo. Aí você vê, se estiver acabando de novo, ou você abre a disputa pedindo seu dinheiro de volta, porque a parada pode nunca chegar, assim como muitas minhas nunca chegaram há 2 anos, 3 anos. Ou você continua lá, esperando, pedindo pro vendedor abrir disputa na... Abre disputa, não. Aumentar a proteção da compra. Proteção da compra é o quê? Porque enquanto sua compra estiver protegida, você consegue abrir a disputa e falar que quer seu dinheiro de volta, porque não chegou ainda, coisas do tipo. Agora, se acabou a proteção, deu 90 dias, não chegou, acabou a proteção, e você esqueceu de pedir pro vendedor aumentar a proteção da compra. Você vai lá tentar abrir disputa, não vai dar, acabou. Acabou seu tempo, perdeu. Entendeu? Então, você só consegue abrir disputa, que significa pedir um help pro Aliexpress, né, do seu dinheiro de volta, alguma coisa do tipo, se tiver com a compra protegida, se tiver acabado o prazo, já era. Então, você vai lá e pede pro vendedor aumentar o prazo, geralmente ele aumenta. Se você mandar mensagem pra ele aumentar, raramente ele aumenta. Ele vai deixar pra lá, vai esquecer, entendeu? Agora, se você abrir uma disputa, ele tem prazo pra fazer isso. Senão, eles pegam o dinheirinho que a gente deu pra ele e devolvem pra gente na mesma hora. Então, ele pensa, opa, peraí. Aí aumenta a proteção da compra. Expliquei direito? Não sei, gente, se eu expliquei. Mas deve ter gente aqui no canal, no meu canal não, em outro canal, explicando sobre comprar no Aliexpress, mas eu não indico. Não indico. Ai, sorry, gente. Eu não me importo se vocês passarem rápido algumas partes do meu vídeo, mas é porque eu fico com medo de deixar incompleto. Mas, enfim, vamos lá. Isso aqui são canetinhas, ó. Tcharam! Ai, gente, é muito lindo. Eu pensei, cara, caneta. A gente nunca acha caneta em casa, né? Ah, Luma, quero anotar um negócio. Pega uma caneta pra mim, rápido. Cadê caneta? Meu Deus, não tô vendo caneta. Cadê caneta? Pensei, canetas? Vou botar tudo arrumadinho. E agora acabou o problema com caneta. Onde é que tá as canetas? Aqui. Ó, coisa linda. Ó, que lindo, gente. Além de enfeitar, nunca mais vai ter problema de não ter caneta quando alguém precisar. Todas elas são canetas, ó. Todas elas são canetinhas. Funcionam, funcionam. Dão aquela falhadinha, porque nada é perfeito. Mas tá ótimo. Eu achei ótimo. Eu comprei três ou quatro pacotinhos pra dar essa quantidade boa aqui pra encher. E eu amei. E sem falar que vai enfeitar o quarto. Então é isso, gente. Falei demais? Sim, falei demais. Sempre falo demais. O vídeo quase de 30 minutos. Mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha no vídeo. Se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.